Caio, essa coisa de as pessoas darem muito mais atenção ao que é interpretado por outros, explicado por outros O que ela lê, o que Jesus fala, tem que ser um intérprete, falou, não sei quem falou Rapaz, continuam católicos no século XVI, a reforma protestante não aconteceu a eles Lutero não traduziu a escritura da Vulgata Latina para o alemão Em linguagem simples, quase em linguagem de hoje, não distribuiu para todos os camponeses lerem Que foi o que produziu a revolução, foi a leitura do Novo Testamento Mas eles não leem o Novo Testamento, frequentam essas caixas, esses búnkeres de alienação E de interpretação falsificada que eles chamam de igreja E depois ficam assim, depois de 10 anos não entenderam nada ainda E leem a Bíblia assim, am passando E ficam ouvindo pregador doido O que me disseram Pregador burro, inculto, não sabe, eles não tem condições Não poderiam dar aula de história, nem de geografia, nem de matemática Nem de porcaria nenhuma, nem de história do Brasil Nem de política brasileira dos últimos 30 anos, eles não tem nem memória Quanto mais de Bíblia Eles estão consultando horoscopistas Que pegam um texto, inventam o que querem e eles ficam assim E eu estou aqui remando contra a correnteza todo dia Exaurindo a minha alma, dizendo Sim, 2 e 2 são 4 A gente podia estar em raiz cúbica Nos algaritmos A gente podia estar, meu amigo Viajando Mas eu digo, não Sim, 1 mais 1 Igual a 2 Vem me ver TV O canal é você 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 Obrigado.